Olha, eu não sabia que um adeus doesse tanto Que gosto tinha a gota amarga deste frango Na despedida a gente chora sem querer Olha, vou te amar e não quero ser egoísta Se é pra seu bem eu não te prendo até a vista E eu terei a vida inteira pra sofrer Mas cada momento entre nós dois guardo comigo Pois minha vida sem você não tem sentido Se te tranquei dentro de mim sem perceber Você é o sangue quente a circular nas minhas veias Veis como aranha me atraindo em suas teias Para matar e simplesmente por prazer Olha, eu renuncio à própria sol vida por você, quero aplaudir sua atitude sem porquê, se tudo isso vai fazê-la mais feliz. Olha, na sua ausência sei que não vou te esquecer, mesmo sofrendo foi lindo te conhecer, e te agradeço pelo bem que não me quis. Mas, cabra, momento entre nós dois guardo comigo, pois minha vida sem você não tem sentido, se te tranquei dentro de mim sem perceber. Você, meu sangue quente a circular nas minhas veias, fez como aranha me atraindo em suas teias, para matar-me simplesmente por prazer. Música